E se... se não puderem... Precisamos ter esperança, Kevin. Já ouvi isso antes. Ele vai encontrar. Ele vai encontrar. Scott, eu estava te procurando. Eu preciso da sua ajuda lá. Não precisa da minha ajuda. Que conversa é essa? Eu só me atrasei um pouco. Nós devíamos ter puxado a alavanca ao mesmo tempo. Aí talvez ela tivesse... Não foi sua culpa, foi um acidente. O que mais você podia ter feito? Alguma coisa a mais.